Olha pessoal, tem novidade no Fundo de Garantia, uma nova medida para facilitar a compra de casa própria por famílias de baixa renda. O nome da iniciativa é FGTS Futuro. O FGTS Futuro vai permitir que famílias que recebem até R$ 2.640 mensais, ou seja, aquelas que fazem parte da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, utilizem os recursos que ainda seriam depositados pelo empregador no fundo do FGTS de 8% do valor do salário para complementar o pagamento das parcelas do financiamento habitacional. Isso vai permitir que ou as famílias consigam fechar financiamentos de valores maiores, porque elas vão ter uma maior capacidade de pagar aquelas parcelas mensais, ou então que elas consigam aliviar o peso dessas parcelas, já que uma parte dos recursos fica sendo pago por esse depósito do FGTS, o FGTS Futuro, e outra parte com as rendas de fato da própria família. A expectativa do governo é de que 43 mil famílias sejam beneficiadas por essa medida anualmente. Mas o trabalhador vai ter que prestar atenção também, porque quando ele adere ao FGTS Futuro, em caso de demissão, primeiro, ele não vai ter aquele montante do FGTS para ser sacado, porque o recurso já vai ter sido utilizado, no caso da demissão sem justa causa, apenas pode ser sacado aquele valor de 40% de multa, e também, por outro lado, ele passa a ser responsável pelo pagamento do valor integral daquela parcela do financiamento habitacional. E cabe lembrar que em caso de inadimplência, esse trabalhador corre o risco de perder o imóvel, Então, é algo a ser, de fato, observado antes de fechar o contrato. De toda forma, a Caixa Econômica Federal ainda trabalha, de fato, para fechar as operações internas, para poder dar início a essas operações com o FGTS Futuro. Então, ainda não há uma data prevista para que os novos contratos possam ser fechados de financiamento habitacional, contando com essa medida do FGTS Futuro.